No Reino Unido, a operadora Vodafone foi multada em mais de 5 milhões de euros pelo regulador de telecomunicações, a Ofcom, em causas tão falhas no atendimento aos clientes. O regulador britânico especifica que a multa está relacionada a duas investigações, uma de má gestão das reclamações dos consumidores, outra a erros de contabilização de recarregamentos efetuados por cerca de 10.500 clientes. A Vodafone admitiu as infrações e terá compensado os clientes afetados com uma média de 16 euros por pessoa, doando ainda mais de 110 mil euros para a beneficência.